Análise realizada na pétala de rosa que estava plantada no túmulo onde foi enterrado o Beato Carlo Acutes. No mês de junho de 2022, na cidade de Prudentópolis, Paraná, foi realizada uma análise por microscópio na pétala de rosa que estava plantada no jardim em torno do túmulo do Beato Carlo Acutes. Esta pétala foi retirada por Dona Antônia, foi separada uma a uma das rosas e foram guardadas pela mamãe do Carlo a fim de que pudessem ser entregues às pessoas posteriormente. Porém, um fato inédito, uma grande graça aconteceu e ainda permanece em cada uma das pétalas. Hoje, mais de seis ou sete anos após o fato de as rosas terem sido recolhidas e retiradas cada parte, a pétala não murcha, não seca, não se desfaz. Ela permanece viva. Em certos períodos, quando estamos em época de chuva, ela orvalha e molha a superfície onde está colocada. Diante desse fenômeno extraordinário, a aluna Isabelle, após comentar esse fato magnífico com sua professora, decidiu levar a pétala do túmulo do Carlo para a escola a fim de a observarem em um microscópio detalhadamente. Foi então que, após uma minuciosa análise, Isabelle e sua professora verificaram que as células vegetais contidas na pétala estão vivas, como se ainda estivessem conectadas à rosa. As células vegetais vivas estão uma ao lado da outra, bem juntinhas, o que comprova que não foi usado nenhum produto ou artifício que pudesse mantê-la nessa condição. De acordo também com a análise do Dr. Giovanni Rodrigo, por suas próprias palavras, todo o sistema condutor da pétala está preservado. O sistema condutor de uma planta é responsável por conduzir a água através de vasos presentes nas plantas vivas e permite que a água, absorvida pelas raízes, seja distribuída por todo o corpo da planta, chegando até as folhas, flores e pétalas. Ou seja, a pétala é mantida viva, irrigada e conservada por esse sistema, mesmo depois de ter sido desconectada da rosa e da terra após mais de seis ou sete anos. A graça de Deus a conserva. A graça de Deus a mantém viva. A graça de Deus conduz a água que a pétala necessita para viver, para a honra e glória do nome de Deus. Beato Carlo Acutis, rogai por nós e por nossas famílias. Amém. A graça de Deus.